Venha conosco conhecer os santuários da Itália, Suíça, Alemanha e França. Com o Padre Toninho, iremos a Milão, Pádua e Veneza, além da Catedral de São Marcos. Conheceremos ainda a Lucerna e os santuários da Mãe Rainha e da Medalha Milagrosa. Saída, 8 de setembro. Obra de Maria. Mais que viagens, encontros com Deus. Saída, 8 de setembro.